Vem Chumbo Grosso, correu pra bola, Ricardinho, jogada ensaiada, ele sai, Rodrigo, perna direita, bateu pro gol lá dentro! Gol! Do cachorro! Do cachorro brabo! Pepita! Jogada ensaiada, e peita ensaiada, ele joga pro gol! O Sorocaba abre o placar, abre o placar no Clássico! Valeu demais o gingado ali do Ricardinho, enganou geral, Rodrigo entrega a pepita de prima! Um para o Sorocaba, zero Jack! Trabalha como ala, tranquilamente. Jogada no Ricardinho, balaço do Lucas lá dentro! Gol! Do Sorocaba! Lucas Gomes, numa tabelinha maneira com o Ricardinho! Ele fuzila! Joga pro fundo do gol! Amplia o cachorrão! Faz o segundo o Sorocaba! De novo pra você, ó! Do jeito que vê, ele mandou a criança! Balançar na rede! Ó, o Moarama 4x3 venceu, agora tá só esperando, né? Deve ser o adversário do Sorocaba! Deve, olha e chute pro gol, porque o futsal já sabe, né? Vem pro Eder! Fundo quadra de novo lá dentro! Gol! Gol! Do Jack, do Jack, do Jack, do Jack, do João e Vini! 1 minuto e 25 É o tempo que o Joinville tem Pra virar o jogo Porque o empate não importa, não basta Pra tempo dá É difícil muito Mas o futsal é isso O futsal é a estratégia Hoje o jogo do Joinville Não aconteceu Da maneira como o Cassiano Klein gosta Mas existe o goleiro Linha Soube arrastar o jogo Aí o Jack, vem pro ataque de novo Já entrega pro João Silveira João Silveira Bateu pro gol lá dentro Gol Do Jack É o Jack É o Jack Venezio Respeita o futsal Respeita esse esporte Enquanto não zerar O cronômetro tem vida E o Joinville Empata o jogo E o Ricardinho tinha razão O goleiro tinha que Gastar mais tempo Não gastou Deixou o tempo rolar E agora o Joinville Empata o jogo No O Boa O O